Olá, pessoal do curso de Relações Internacionais da SES Unita, aqui é o professor Emerson novamente. Voltamos ao nosso ponto 3, mediação e arbitragem na legislação brasileira, nossa disciplina de arbitragem e mediação internacional. Bem, gente, o artigo 1º da Lei de Arbitragem estabelece que as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Aqui é logo o comecinho da lei, né? Fala que a arbitragem pode ser utilizada para se trabalhar com direitos patrimoniais, ou seja, que envolva bens, que envolva dinheiros e que sejam disponíveis. Lembrando que existem direitos disponíveis e indisponíveis. Direitos disponíveis geralmente dizem respeito a patrimônio, a quantias em dinheiro, né? Como, por exemplo, contratos de comércio, questões relativas a bens e obrigações. Direitos indisponíveis, por exemplo, dizem respeito a questões como direitos da personalidade, questões de direitos de família, etc. A gente viu que a mediação, por exemplo, ela pode ser usada em questões de direitos de família que esteja a possibilidade de expor, como, por exemplo, na questão de guarda, de valor de alimentos, né? A Lei nº 13.129, de 2015, incluiu o artigo primeiro, o parágrafo primeiro, que permite que a administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. E o parágrafo segundo, que determina que a autoridade ou órgão competente da administração pública direta para a celebração da convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações. Assim como a Lei de Mediação, que é mais ou menos no mesmo período, a Lei de Arbitragem, essa mudança trazida pela Lei nº 13.129, permite que a administração pública use a arbitragem, tá? Que é uma forma de você dar agilidade nos conflitos que envolvem a administração pública, evitando aqueles processos que duram anos e anos. Porém, de antemão, eu já aviso a vocês, isso ainda não pegou. Espero que pegue, né? Ou seja, a administração pública ainda não usa isso corriqueiramente. Direitos patrimoniais disponíveis são aqueles os quais seus titulares têm plena disposição e giram em torno da esfera patrimonial. Esses direitos devem ser entendidos como aqueles que possuem por objeto um determinado bem inerente ao patrimônio de alguém, tratando-se bem que possa ser apropriado ou alienado. Alienado é vendido, doado, enfim. Então, direitos patrimoniais disponíveis envolvem bens que possam ser doados, que possam ser vendidos, enfim. Esse tipo de direito, ele pode ser objeto de arbitragem, caso haja um conflito entre eles, né? O artigo 2º da Lei em Comento estabelece que a arbitragem poderá ser de direito de equidade a critério das partes. De direita é quando segue os critérios estabelecidos por normas jurídicas, como leis. De equidade é quando se usa um critério geral de justiça. O parágrafo 1º do citado dispositivo define que as partes poderão escolher livremente as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. Então, inclusive, pode ser escolhido o direito de outros países, acredito que não quando envolva administração pública, mas quando envolve particulares, pode ser escolhido o direito de outros países e até direitos de entidades particulares, como a ICC, a Câmara de Comércio Internacional, através das famosas cláusulas incotermes que vocês conhecem muito bem, talvez melhor do que eu, de comércio internacional. Por sua vez, o artigo 2º, parágrafo 2º, também possibilita que as partes possam convencionar que a arbitragem se realize em base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais do comércio. Aqui é que entram as cláusulas incotermes. Regras internacionais de comércio, soft law, aquilo que é estabelecido através da Câmara de Comércio Internacional, a famosa ICC. A Lei nº 13.129 acrescentou, no artigo 2º da Lei de Arbitragem, o parágrafo 3º, que define que quando a arbitragem envolva a administração pública, será sempre de direito. Pronto, aquilo que eu já tinha adiantado aqui para vocês. Se o poder público está envolvido, não pode fazer a arbitragem por equidade, princípios gerais de justiça. E respeitará o princípio da publicidade. A arbitragem, que é outra coisa importante. O poder público trabalha com o princípio da publicidade, os atos que são realizados pela administração pública devem ser sempre públicos e, excepcionalmente, pode haver sigilo. Inclusive, é uma burocracia para decretar sigilo. O artigo 3º da Lei de Arbitragem especifica que as partes interessadas poderão submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral, mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Aqui são procedimentos, a cláusula compromissória, perdão, e o compromisso arbitral, que as partes celebram para iniciar a arbitragem. Alguns autores mencionam que a principal diferença entre os dois institutos, a gente vai explicar a diferença entre cláusula compromissória e compromisso arbitral. É que a cláusula diz respeito à litígio futuro incerto e o compromisso arbitral à litígio atual específico. Pronto. Cláusula arbitral, ela está prevendo, por exemplo, que se houver um conflito entre as partes, vai ser resolvido através de arbitragem. Ainda não ocorreu. Já o compromisso arbitral é depois que ocorre o conflito e as partes dizem, para esse conflito aqui, vai ser resolvido através de arbitragem. Lembrando que, quando a arbitragem é escolhida, o Poder Judiciário não aceita processos naquele caso, ou sobre aquele caso, melhor dizendo. No artigo 4º da Lei de Arbitragem, se conceitua cláusula compromissória. É a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir. Ou seja, ainda não existem, mas se ocorrer relativamente a tal contrato. O parágrafo 1º do artigo mencionado indica que a cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar incerta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira. cláusula compromissória sempre deve estar escrita. Pode estar dentro de um contrato específico ou pode ser ela mesma um contrato feito entre as partes. Por exemplo, duas empresas que têm muitos contratos entre si. Aí elas podem fazer uma definindo que qualquer conflito entre elas vai ser resolvido através da arbitragem. Bem, pessoal, aqui encerramos novamente mais uma parte do nosso ponto 3. Mediação e arbitragem na legislação brasileira. A gente fica por aqui. Fico sempre à disposição de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.